Hora viva, boa tarde, bom dia, bom dia, boa noite. Esse é mais um adoço para você na TV Belas. Fique ligado porque nós vamos trazer temas pertinentes e muito bons. E vamos tentar adoçar mais um pouco, como você sabe, é de hábito. Mas antes, já sabes o que é que tens de fazer, não é? Sabes? Aí mesmo na tua página, naqueles cantos aí, na parte de baixo, faça gosto e subscreva na nossa página, que nós estamos aí para todos os dias entreter para você e levar conteúdos da melhor informação possível. Eu sou o Adilson Miguel. É que eu gostei da Silva mais bonito de Angola, o homem que está a concorrer ao lado do Anselmo, em termos de beleza, comparado, é igual a mim, só a mim mesmo. Essa parte de beleza esquece, porque não existe mesmo, porque ele está se baseando naquele ditado que diz Angola é um país grande e belo. Quem inventou isso, eu sei que estava mesmo drogado, porque eu concordo sim, porque Angola é um país grande, agora belo, ele nunca se casenta, né? Bele, Talatona, Vila Alice, isso sim. Mas também Talatona tem gueto. Sim, tem gueto. Tem? Tem gueto. Pessoal, vamos mais um adoço, vamos levar aqui os temas que vamos adoçar então para vocês. O Executivo aprova o novo documento, que é o fim da monografia na quinta e sexta classe. Exato. Monodocência, desculpa, monodocência. Essa monodocência na quinta e sexta classe vem ajudar com que os professores lecionem mais, 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 muito mais. Só para terem noção, peço já minha sincera desculpa pelo som ambiente que estamos a ter. Nós estamos a fazer um programa fora do nosso estúdio. Essa é uma nova experiência. Só a TV Bela tem essa qualidade e proporção para poder mostrar isso. Não liguem, não liguem mesmo o som ambiente que vem de fora. O motograiro estava tentando passar, mas parou. E ele sabe que está a fazer pessoas, está a filmar em pessoas. Não, ele viu a minha beleza, chamou-lhe a atenção. Então, ele está a apreciar, está a ver o gosto. Porque pessoas bonitas, as pessoas param para apreciar, olhar, ver, sentir. Se quiser tirar foto, pode tirar, não tem problema. Tá bom. Então, vamos tentar desenvolver o tema da monodocência. O fim nas quinta e sexta classe. Agora, tá bom. Já não vamos ter um professor para 10 disciplinas, 11 disciplinas. Então, só um professor dava 10, 11, os outros ficavam em casa. Se estamos a procurar emprego, não emprego os outros para quê? Não, eu não entendo também como é que esses nossos professores sabem. Ele é professor, 10 disciplinas. E aqueles professores dizem assim, se ele for barra em matemática, for burro em língua portuguesa, ele deve fazer uma aula mesmo assim. Quer dizer... Não, o bom é que ele é barra em matemática. Ele vai te dar... Até dia de língua portuguesa, ele vai te dar matemática, porque é o que ele domina. E tem aqueles alunos que façam perguntas... Perguntas mesmo... Perguntas difíceis. Exatamente. E que o professor para responder, tem que saber mesmo responder. E normalmente... E a professora que não sabe responder, não é porque ele não está respondendo, porque não sabe. É porque não domina aquela matéria. E o professor para não dar bandeira, que ele não sabe, ele falava... Olha, a Luninda bem que perguntaste isso. Isso na próxima aula vai ter resposta. Aponta no teu caderno. É verdade. Mas e tudo isso... Pessoal, o som ambiente é mesmo esse, mas vamos continuar sempre a dizer, estamos na rua a fazer o nosso estúdio, o nosso... Na nossa rua esburacada, estamos adozando a rua esburacada. Bom, aqui vai se vai faltar 2 mil e quatro. Bem, há previsões do executivo... Bem... É... Você está a falar como político, você está a falar como... A pessoa que não recebeu nada nos 148 milhões de... Milhões. Epa! Como político, pronto. Como político. Sim. Então, o fim da monodocência na quinta e sexta classe deve ser feito também na quarta classe. Nós precisamos mostrar aos nossos alunos que estamos dotados de inteligência. Porque a ministra estava a dizer... Acho que a ministra... A ministra da educação. Estava a dizer que a qualidade dos nossos alunos depende da qualidade dos professores. Pois é que nos educa, Amale. Hein? Eu digo mesmo, eu falo assim. Naquele tempo aí, quando aprendamos o cacoaco, a oriã e o peixe, o Marcelo... Mano, mas essas pessoas não tinham nada a ver conosco. Não. Não sei o que eu vi aqui, epa. E o mais engraçado, é na primeira ou segunda, que tinha a família do Nelito. Você está a aprender a família do outro. Família do outro? Quer dizer, você tem que conhecer a família dos outros. E eu não entendo o porquê. Eu tenho a minha família, ele tem a família dele, ele não conhece a minha família, eu vou conhecer a família dele. Não, mas é assim, você pode conhecer a família, aí você vê o Nelito, Nelito era um gajo estragado. Tipo, Nelito era tipo, conforme visto, eu gerei o som ontem. o Nelito era um gajo estragado. na festa de surpresa de Cristiano Ronaldo. O que? CR7. Melhor do mundo. Sim, senhor, não tem como. É C4. Tá bom. Sim, sim. Também não tem como. Não tem como. Pelo nível que a nossa música, Angola, está atingindo, não tem como eles não estarem. Exatamente. Eu ia dizer isso, porque tem se feito muito, mas muito boa a música. Exatamente. C4 Pedro, meu irmão, Mocota, Barbudo, você veio a cantar naquele tempo. Como é que ela mostrou? Tenho saudade, Angola. Para hoje cantar, para Cristiano Ronaldo. Não, C4, você foi longe. Você está longe. Não, eu gostei dessa notícia. Não, mas eu... Eu já dei essa informação. Dali, sei que ele não é teu amigo, mas irmão, não te interessa. O importante é que você estava lá com ele. Você estava olhando dele. Esquece. Não, mas eu... Eu acredito que esses invejosos são amigos do Benga. Eu só estou me perguntando. Não se preocupe, mas eu não me peguei. O Passingi e Toloba, ele vai fazer anos. Vamos te convidar para você cantar. Cantar, sim. Vamos lá. Adoça. Adoça. Data, eu estou bem aqui. Vai ser uma coisa nova. Porque esse, você cantar para o Kondorista, não é? Se o Kondorista, eu não sei se o Kondorista, vai ser como Kaibuê, Kaibuê. Como é? Como é? Eles pagaram o que? Eles pagaram o que? Não, não me pagaram nada. Só foi mesmo Adoça. Adoça. Adrena. Não, não se preocupe, papai. Não se preocupe. Estamos a preparar a festa. E vocês sabem como é que é, não é? Nós estamos a fazer um programa no exterior e vocês já sabem, o som é este que vocês estão a ter. Não é com muita qualidade, mas vamos tentar levar sempre o melhor e do melhor da boa informação. Exatamente. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos já, já, já. Setanos. Ainda somos um bebê, mas com garantias que o futuro já é uma certeza. Em sete anos, andamos por Angola dentro. Passamos por Malange, Namib, Uambo, Kwanza Norte, Cabinda e Zaire. Em sete anos, acreditamos e criamos talentos. Apostamos na formação dos nossos quadros e analisamos Angola. Em sete anos, curtimos com Angola, andamos com a adrenalina e acreditamos na fé e em Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A sete anos, discutimos elas contra eles. Aulatamos ao minuto, amamos e falamos com o coração. A sete anos, que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa. Bem-vindos de volta. Mais uma vez, estamos aqui para adoçar tudo, mas tudo que nós queremos. Você pode enviar o seu comentário. Nós estamos aqui para poder responder e também comentar. E passar aí, passar aí. Vamos começar a passar no rodapé os comentários. Vamos começar a passar aí os nossos nomes. Quem quiser mandar um beijo para a namorada, também pode mandar. Quem quiser mandar um beijo para a ex, também pode mandar. Tudo o que você quiser. Quem ainda aceitaram que está procurando de alguém, pode mandar. Nós vamos para a solução. Quem tem vizinha, quem tem vizinha, vizinha, mas deixa isso aí. Vamos continuar a adoçar. Erenilson foi recebido na Tanzânia com uma multidão. Até esqueceram que tinha o coronavírus. Já viste? Carlinhos. Carlinhos. Eu disse ali, Erenilson, Carlinhos foi recebido na Tanzânia para jogar naquele clube da divisão da Tanzânia. Quer dizer, divisão não, liga da Tanzânia. Divisão é que não tem mais. Eu fiquei malai. Carlinhos. Outro eu vi Carlinhos, eu falei, afinal, nós somos assim. Não, Carlinhos, eu seriamente falando, eu seriamente falando, vou orar para que Carlinhos jogue, 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 venda bem o nosso peixe lá na Tanzânia para que os tanzanianos possam olhar novamente para o nosso país. Nós somos queridos. Nós somos queridos. Somos queridos. Somos queridos. Eu não sei, ele foi mais querido, ele foi mais querido, ele foi muito mais querido a jogar, a jogar. Nós vamos, nós aqui, a produção da TV Belastar organizou um jogo com os fracos daqui desse distrito. Vamos partir a cara, a bola, vamos fazer tudo nesses fracos aí. Os nossos pernas de pau, os lebo-lebo, os Jacinto, vão jogar conosco. Sim. Então, nós vamos nos inspirar no Carlinhos, vamos estragar aqueles rapazes. Sim. Então, só para dizer que eu sou o melhor jogador da equipa. Quando todos os jogadores vão dormir. E temos também, vamos só, vamos só puxar aqui um poucozinho, vamos apresentar o Mauro. O Mauro é o nosso franzino. Sim, senhor. É um franzino. O Mauro é uma pessoa se juntar com a canícia, a fazer um neném. O neném vai vir transparente. Já. O Mauro, ele disse que o sonho dele não é viver no Zango. O sonho dele mesmo é viver aqui. Ele sabe que se viver no Zango, tem que viver com muito bloco. Sim. Ele... O Mauro, se fica na Via Express, e passa um caminhão, nós vamos encontrar o Mauro no Benfica. O Mauro é o nosso homem da região, o mais fininho. É quem é? Sim. Manda corpo. É o único que o biquíni dele faz também. Sim. Não, vai com o cinto, faz com a costura. O Mauro, a frente e atrás, não tem mudança. você se livrar à frente, se livrar atrás, você vai pensar que pronto. Só para vocês saberem, nós estamos na rua a fazer um programa na rua, o som ambiente é mesmo esse, mas não tem problema, está passando uma cota da Ilux, com mais... O distanciamento está a cumprir, não é? Não está. Sim, está a cumprir o distanciamento. Exatamente. Então vamos continuar falando, nós vamos fazer um jogo, uma partida de futebol solidária. A conselho ao Mauro, para não aparecer, senão vamos ter que ter lá em Neia, porque depois do jogo vamos ter que linterna-lo. Nós vamos fazer um jogo solidário, vamos jogar com os fracos daqui do distrito, onde está a TV Belas, vamos partir a bola, vamos mostrar que somos o Carlinhos a ser recebido. Não é tipo, vamos ter que muitos manuchos quando chutam bola endireitam o cabelo. Não, nós não queremos fracos, nós queremos jogadores. Nós queremos jogadores de verdade, assim como eu. e para isso nós vamos fazer jogo solidário. Quem quiser fazer qualquer coisa, nós vamos depois divulgar, depois de outras coisas mais, para vocês poderem contribuir. Exatamente. Então, Carlinhos, meu amigo, nosso jogador, nossa mascote, nosso irmão. Jogue, mas jogue mesmo muito. Parte aí mesmo, os tanzanianos, mostra que sabe jogar, porque nós estamos aí para te apoiar e para orar para vocês. Exatamente. Fiquem bem, porque nós estamos bem. Agora, vamos partir para outro ponto. Executivo Angolano prevê criar mais de 83 mil empregos até 2022. Eu ainda acho, eu ainda acho que isso aqui é mais um bullying, está a ver? É aquele déjà vu, está a ver? Não, eu ainda queria me perguntar, mas os 500 mil empregos do ano passado, das votações, foi lá, não era um dos 500 mil empregos. O Executivo vai dar mais de 83, quer dizer, vai ser 583 mil empregos. Quer dizer, é um dos 500 mil empregos. Ainda não vi. Ainda não vi. Não tem lá nenhum. Não vou esperar, mas eu não sei se os empregos são devidos. Eles querem tirar os madrugos do BPC. Vão dar 83 mil empregos, então vai tirar os madrugos do BPC. Não admitem se hoje a todos eles de novo, por quê? Se vão dar emprego mesmo. Não, mas é assim, eu estava aqui a analisar uma coisa. Nos 500 mil empregos passados, era assim, você quando te metia a trabalhar numa cantina, já contava. Já contava. Conta, conta. Quando você abre a tua bancada, também conta. Você se vê, abriram um mercado no 30, ajudando aquela tia do 30, são uns 500 mil empregos. Aí são 500 mil pessoas. São 500 mil, quer saber, isso conta, você se ir trabalhar na casa de uma senhora em Gomá, lavar roupa, também conta. nos 500 mil empregos. Quer dizer, esse é o nosso executivo inteligente. trabalha. Sim, por isso que eu estou a dizer, não se escuta, os 83 mil empregos que vocês vão dar na população, tiram lá, tiram lá 38 mil empregos, não nos madrugos do BPC, porque também vem madrugos do BPC, aquelas tias do BPC já não trabalham. Você lhes perguntava uma coisa, já dava raiva, agora fica mais desempregada. Fica desempregada uma tia do BPC. Aquela tia do, eu que me surpreendi as tias que trabalham no estado. Não, eu ainda fico mal aí com o banco BPC, vê se o banco BPC é banco, mas sempre que você vai lá, nunca tem dinheiro. Não, mas no banco não sai dinheiro, mas no banco só sai, no banco assim, as pessoas que veem quando vão no banco, esperam tirar boa coisa do banco, o dinheiro deles. Eu não sei, o BPC tem muitos problemas, problemas de dinheiro, problemas de entregar, problemas de não sei quanto. Não tem problema, eu sou o ambiente. Nós estamos assim, temos plateia, quando está se fazendo com plateia, mesmo assim. Temos aí o nosso lobby cavangula, o nosso homem do espirro. Então, nós estamos a fazer um programa na rua. É normal que venham essas coisas, é normal que vamos ouvir vozes dali, porque tem que ter público, temos que começar a fazer com o público. Exatamente. Estamos a matar aqui o distanciamento, porque todos nós somos assintomáticos. Até que se prove o contrário. Já, porque todo mundo é Maria, até que se prove as dana. Ai, ai, ai. Não, mas... A vida é bela, pá. Não, mas por quê? É assim, a economia angolana precisa crescer mais. E o crescimento da economia angolana passa por todos nós. Nós temos que fazer alguma coisa para a nossa economia crescer. Eu já estou a fazer a minha economia. Estou a guardar os unkwanza, que já não vale. Está a dizer, já não vale, né? Não, vale. Vale? No banco. No banco, está a dizer cinco, já não vale. Não vale como? Está a dizer, já não vale. Você vai só comprar algo consigo, quando eu não te falar, já não vale, vai embora. Vai embora. Está a dizer, já não vale. Eu não sei por que ele já está falando, não vale. Já não vale. Já não tem nada de cinco. Já não tem razão. Não tem nada de cinco. Não tem nada. O cem está difícil. O cem está difícil. Agora eu te pergunto, com duas caras ou uma cara? Esse é melhor passar. Pai, dá outra notícia, pá. E agora, nós estamos a tentar, não sei, não vamos a partir para outra notícia, porque eu acho que é pretendente falar mesmo dos 83 mil empregos. É assim, nosso executivo, quando te forem a dar os 83 mil empregos, avisem-nos. Para nós avisarmos nossos cambos, para avisarmos nossas vizinhas que não estão a trabalhar. Porque estão a dar emprego. Estão a dar emprego. É normal, é normal que eu possa avisar que o emprego é bom para todo mundo. Estamos cansados? Aquela cheia que trabalha na conservatória. Mas calma, isso está a dar emprego. Aquela feira de emprego que houve da outra vez. Não, aquela não é feira de emprego. Não faz isso. Aquela é feira da morte. Você já viu o Iker que está procurando emprego, está aí com o iPhone 11. Como então? Esse é o emprego que ele quer. O iPhone 11 custa quanto? Vendei, o iPhone, abre a tua bancada, pá. O iPhone 11 custa quanto? Mas eu não... Um milhão e tal de quantos, meu? Coisa que eu não usei, eu não sei o preço. Hein? iPhone X, iPhone não sei quanto. Mas eu ainda acho que a economia passa por todos nós. Nós devemos fazer sempre alguma coisa. Faça alguma coisa, faça um negócio. Epa, estão se matando com petróleo, barriga de petróleo, a minha tia vende petróleo, vão lá, compra todo o petróleo, levam lá, destilam, lubrificam, façam alguma coisa. Exatamente. E refinam de novo. Ok, façam alguma coisa, porque nós estamos aqui todos os dias para poder levar o melhor do adoço para vocês. Fiquem todos ligados à TV Belas, visitem a nossa página no Facebook, visitem a nossa página no YouTube, que nós estamos aí para vocês. Façam gosto, subscrevam a nossa página, nós estamos aí. Beijinho para todos de vocês, Angola, Moçambique e o mundo. Carlinhos, continua a jogar bola, que próxima semana nós vamos te mandar aqui o vídeo que nós vamos partir aqui as pernas. Mauro, vai no ginásio, fala uma semana aqui para sair alguma coisa. Ou pelo menos tem que sair jiba, papai. Sim, jiba também faz bem. Sim, senhor. Muito obrigado. Tchau, tchau.